O flamenco é a música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas israelitas gitanas, ou seja, ciganos e povos nómadas e morisca. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas, ou seja, ciganos e povos nómadas e morisca. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. A música à guitarra ou canta, dança, percussão, cujas origens remotam às culturas hebraicas. Música 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 Música